No Vale do Aço, dois cães foram resgatados em situação de risco esta semana pelo corpo de bombeiros em Patinga. Um deles ficou preso em uma roda e o outro agarrado em um buraco, um buraco de um muro. Segundo os militares, são inúmeras as situações e locais de risco que os bichos se envolvem. A orientação é para que as pessoas tenham calma e acionem o corpo de bombeiros pelo 193. Põe na tela. As imagens viralizaram nas redes sociais. Na última segunda-feira, este cão da raça Rottweiler ficou com a cabeça agarrada na roda de um caminhão. Durante a noite, é ele quem faz a guarda de um depósito de material de construção que fica no bairro Limoeiro, em Ipatinga. E foram os funcionários que viram o animal em perigo e acionaram o corpo de bombeiros. A história mais parece um roteiro de desenho animado. O Thor correu atrás de um gato que conseguiu pular pela roda. O Thor tentou fazer a mesma coisa. Ele só não contava com os 50 quilos e acabou ficando preso. O corpo de bombeiros levou pelo menos 3 horas para conseguir retirar o Thor que estava aqui. Olha só, o corpo de bombeiros serrou o pneu e também a roda. Mas agora, tudo passa bem com o Thor. E olha o Thor aí. Apesar das 3 horas que ele ficou preso na roda, não teve nenhum ferimento. Outro vídeo que também repercutiu é deste outro cão de guarda. O fato aconteceu no pátio de uma transportadora no bairro Caravelas, também em Ipatinga. A cadela ficou presa em um buraco e só conseguiu sair com a ajuda do corpo de bombeiros. Um funcionário que não quis gravar a entrevista acredita que o animal fugiu quando um caminhão saiu do pátio e na tentativa de retornar, acabou preso no buraco. O animal só foi retirado após a chegada do corpo de bombeiros. A cadela fujona é esta daí, Dara, que pesa quase 30 quilos. E apesar do susto, ela passa bem. Segundo o corpo de bombeiros, são inúmeras as situações e locais de risco que os bichos se envolvem. A orientação é que em casos assim, as pessoas não se desesperem e liguem para o 193. Principalmente em situações que o animal esteja em locais de difícil acesso, como galerias, buracos, evitando se expor ao risco de cair e ser mais uma vítima nesse tipo de ocorrência. Nós temos ferramentas específicas para auxiliar na atividade de salvamento, tanto de pessoas como de animais. E podemos destacar também situações em que cavalos ou vacas venham a cair em fossas e cisternas. Nós utilizamos um equipamento específico para poder içar esse animal de dentro do local. Você viu aí o Thor, a Dara? A gente mostrou aquele caso lá de Capelinha. Dois filhotinhos felizes foram resgatados. Infelizmente, um outro morreu lá de Capelinha.